Isso deve ser fácil pra você, né? É o famoso ladrão no pôr terceiro, afinal. Mas é claro que sim. É assim que se faz. Impressionante. Finalmente. O sonho que meu avô não conseguiu realizar. O que foi? Não sei, me deu uma sensação estranha aqui. Parece que eu já toquei nisso alguma vez. Lupin, vamos! Então... Vamos! 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 Tchau.